Os terroristas que agiram ontem em Brasília podem ser acusados de pelo menos dois crimes. Foi o que disse o jurista Pedro Serrano em entrevista exibida hoje no programa Central do Brasil. Vamos acompanhar. Eu vejo o enquadramento possível em dois artigos do Código Penal que dizem respeito à tentativa de golpe de Estado e que diz respeito ao ataque aos poderes constituídos. Que em outros países do mundo, esse último seria chamado de sedição. Mas aqui não tem esse nome, mas tem penas graves que são atribuídas a esses crimes. Além disso, eu colocaria a associação criminosa, porque se associaram a produzir o crime. E por fim, o crime de dano ao patrimônio público. E por fim, o crime de dano ao patrimônio público.